Expo Cristão 2017, programa A Viva Brasil com meu amigo Bispo Valdir Ferreira da Confederação da Unidade das Igrejas Evangélicas do Brasil O que está achando? Feira Expo Cristão 2017 Sensacional essa unidade entre o povo de Deus, né? A gente teve aí a presença do Silas Malafaia, teve a presença do Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte Voz da Verdade, ele está ali, a gente já tiramos foto com ele, já... Pastor Roberto Teixeira que canta Voz da Verdade Também o meu pastor aqui, ó Estamos lá sempre na Confederação, fazemos parte Isso é verdade, estamos com a Confederação também, né? Tem nos ajudado, tem nos apoiado, né? O pastor Roberto Teixeira, né? E eu convido vocês, venha esses três dias aí, ó É... dia... É... 15, 16 e 17 Então vem pra feira, né? Expo Cristão tem sido benção E vai ser benção Já fala do próximo café Café de Pastores vai ser dia 23, café com a Confederação da Unidade das Igrejas Evangélicas do Brasil Na Avenida Sapopemba, na Igreja Assembleia de Deus do Pastor Luiz Gonzaga Conto com vocês Já vai estar aí no banner Vamos passar o banner da Confederação Expo Cristão 2017 Programa Viva Brasil, dias melhores virão Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doentes Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está perto Que fez o seu Projeto no deserto Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Amém E aí